DJ Nenê Vai tomar, vai tomar só sequência de pirocado E tu vai tomar, vai tomar só sequência de pirocado Fica de quarto e relaxa, hip na bunda que encaixa Fica de quarto e relaxa, hip na bunda que encaixa Fica de quarto e relaxa, hip na bunda que encaixa Hoje o DJ Nenê te dá sequência de botado Se prepara mulher, hoje é dia D Se prepara mulher, hoje é dia D Dia de você subir, dia de você descer Dia de você subir, dia de você descer Se prepara mulher, hoje é dia D Se prepara mulher, hoje é dia D Dia de você subir, dia de você descer Dia de você subir, dia de você descer Aí já falei pra você, o DJ Nenê é pra você, o diferenciado Preparado de capacidade, pra caralho do outro Fica de quarto e relaxa, hip na bunda que encaixa Fica de quarto e relaxa, hip na bunda que encaixa Hoje o DJ Nenê te dá sequência de botado Se prepara mulher, hoje é dia D Se prepara mulher, hoje é dia D Dia de você subir, dia de você descer Dia de você subir, dia de você descer Aí já falei pra você, o DJ Nenê é pra você, o diferenciado Preparado de capacidade, pra caralho do outro Fica de quarto e relaxa, hip na bunda que se ainda faz É um baile pegar fogo, tá? Tem que despertar pro outro, tá cheirando, tá balançando Tu tá sacudindo, tá estremecendo Ô DJ Nenê, como eu esperei tanto nesse dia É um baile do homem, caralho